Muito bem, amigos do Passa na Régua, nós estamos agora aqui na base da Polícia Rodoviária Federal, aqui na cidade de Olinda, BR 153, onde viemos acompanhar a distribuição de um grupo de pessoas que resolveram fazer marmitex, onde tem marmitex, tem inclusive água e também álcool gel para os caminhoneiros. Olha aí, aqui água, já chegando aqui água, e temos também marmitex aqui no carro também, tem álcool em gel. O Ari está aqui também com a gente, a Cacilda, o Neto Caciolato, pessoal aqui do lado de lá também, estão entregando, o filho do Ari está do lado de lá, e a Polícia Rodoviária Federal fazendo a ajuda para poder entregar as marritas. Vamos chegar aqui os caminhoneiros, chega para lá, vamos chegar aqui, acompanhar uma entrega. Vamos lá, aqui está parando, o Neto vai ali para fazer a entrega para eles, vamos ver rapidinho. Dá uma filha para vocês aí, uma água, um gel, e uma marmitinha feita com carinho, viu? Obrigado. Boa vida para vocês, bom trabalho, que Deus abençoe. Maravilha, maravilha. Beleza. O caninhoneiro já recebendo aqui, do lado de lá também, do lado de lá também, a entrega das marmitas. É o Passão na Régua, registrando o grupo de pessoas aqui da cidade de Ourinhos, entregando, fazendo essa coisa assim de ajudar os caminhoneiros, que não tem onde parar, não tem como parar para poder, na verdade, para poder se alimentar no dia a dia, já que os restaurantes, os postos de combustíveis estão fechados, isso em virtude justamente das novas leis aí, do decreto do governador, que proíbe a abertura de bares, restaurantes, lanchonetes, e aí eles fazendo esse trabalho bonito aqui, um trabalho para ajudar esses irmãos caminhoneiros que estão nas estradas e, evidentemente, sem o que comer, às vezes sem água, eles estão distribuindo uma marmitex por caminhoneiro, além de também, lógico, tem garfo, tem faquinha, tudo descartável, água e álcool em gel. E a gente chegou ali, olha aí, o caminhoneiro, e vai chegando mais um, vai chegando mais um ali, nos dois sentidos eles estão, nos dois sentidos, no sentido de cá, olha lá, lá chegando mais outro caminhoneiro, e daqui também, caminhoneiro, para poder fazer esse daqui é para caminhoneiro, não é para os carros de passeio, e sim apenas caminhoneiros. Vamos ver se a gente chega aqui, tem mais coisa para ser, para mais gente, para poder ser entregue, olha aí, mais um aqui, esse também é um caminhão pequeno, mas também serve, vamos chegar ali, já trouxe a dele, está certo, olha aí, mais aqui, checando mais um, do lado de cá, onde temos várias marmitas, marmitex, está vendo? O pessoal aqui fazendo a entrega, todo mundo com máscara direitinho, álcool em gel, água, para todos eles, olha lá, a Polícia Rodoviária Federal, ajudando o pessoal aqui, a ajudar os caminhoneiros, é muito bacana isso, muito bacana mesmo, todos aqui, um ajudando o outro, é sempre bom, e essas pessoas, querendo justamente, fazer o bem, para os caminhoneiros, que estão nas estradas, e muita gente não tem, como comer, porque não tem jeito, tudo fechado, ali na frente, tem um posto, de combustível, o posto funciona, mas, mas o restaurante não, vocês podem até ver, a distância lá, tem posto, e aí, não tem condições, de se fazer isso, mais um caminhoneiro, chegando, ele vai chegando aqui, e vai receber, a marmita, a marmitex, água, e álcool em gel, são três caminhões, três carretas, agora, transportando, veículos, os chamados, cegonhas, esse primeiro, está com carro, está carregado, o segundo, não tem veículo nenhum, e o terceiro, parece que está com mais, alguns carros ali, pelo menos, dois ou três carros, né, carregados com ele, estão recebendo, esta marmita aí, tudo direitinho, essa é a ajuda, que eles puderam separar, se não me falo a memória, com quase cento, cento e dez, esse parece que não quis, a marmita, foi embora, já pegou lá, vamos fazer aqui, já pegou do outro lado, deixa eu falar com o Neto, Neto, por favor Neto, vou falar aqui, rapidinho com o Neto, que está ali, distribuindo a ideia, a ideia foi do Neto, o Ari também está ali, já a gente fala com o Ari, parceiro nosso, parceiro né Ari, beleza, chega aqui perto, vem para cá um pouquinho, quer entregar lá, entrega o primeiro lado, estou falando com o Ari aqui, ideia bonita né Ari, nós precisamos fazer isso, você viu, esses tempos atrás, os caminhoneiros fizeram uma greve, parou dez dias, parou o Brasil, você imagina, se parar a quarentena, a quarentena que eles querem, exatamente, se parar, aí nego vai morrer, de fome, não vai morrer de doença não, é de fome, verdade, então esse é o trabalho, que nós estamos fazendo, para os nossos caminhoneiros, de todo o Brasil, não é só aqui em Ourinhos não, nós temos gente de Itapetininha, nós temos gente, em vários outros municípios agudos, Tatuí, pessoal fazendo esse trabalho, então juntamos aqui, pessoal de Ourinhos, vamos fazer esse trabalho, o Arthur aqui, foi o nosso cozinheiro, grande Arthur, Arthur, quantas marmitas foram feitas, para os caminhoneiros, que passam aqui, pela BR-153, Rogério, bom, primeiramente, eu vou agradecer a Deus, porque sem ele, não teríamos feito nada, e nós começamos, eu, a minha ideia, era fazer de 30, 40 marmitetes, e Deus proporcionou, que nós fizéssemos 109 marmitas, 109, ganhamos água, ganhamos álcool em gel, e nós estamos aqui, poder fazer o mínimo, para esses irmãos nossos, da estrada, que sem eles, a gente, infelizmente, não ia ter nem a comida, para fazer a marmita para eles, que beleza, parabéns, Arthur, pela iniciativa, e as doações, você tem nome de todo mundo, que doou, ou você não tem nome de doação? Rogério, Alguns falaram para a gente falar, o Samuel, o Samuca, o Samuel Sanches, o Maurílio Batateiro, a Márcia, teve a Elisete, o Luiz, o Fernandão, o Muca, levou também alguma coisa para a gente, o seu Valmir, também ajudou a gente, você entendeu? Então, foram assim, era para fazer 30, 40, Rogério, Deus é tão maravilhoso, cara, que de repente, surgiu água, do nada, e surgiu comida do nada, e nós fizemos aí, foi mais que o dobro, 109 marmitas, que beleza, Arthur, parabéns aí, pela iniciativa, de ajudar esses caminhoneiros, não vamos parar por aí não, se Deus quiser, faz mais, Nós vamos fazer mais, com certeza, enquanto durar aí, essa quarentena, para ajudar os caminhoneiros, com certeza, valeu Arthur, obrigado, tá aí, eu passando a régua aqui, nessa live, mais uma vez, fazendo a entrega, e os caminhoneiros, que estão passando por aqui, logo, logo, aí eles param, em algum canto, um posto, de combustível, e aí sim, eles vão poder, receber, tudo isso aqui, olha lá, chegando aqui, já recebeu, olha lá, tem que entregar aqui, já está do lado de lá, para entregar para ele, que gesto bonito, está sendo feito, por essas pessoas todas, cuidado, é que ele não enxerga isso aí, esse gesto bonito, que essas pessoas, vem fazendo, vem ajudando, os caminhoneiros, no dia de hoje, então, você que está passando, por Orinhos, você que está aqui, sintonizado, no nosso, passando a régua, passando por aqui, e não se esqueça, você que é caminhoneiro, e vem aqui, eu sei que tem muita gente, participando com a gente aqui, e muita gente já, falando conosco aqui, mas infelizmente, muito sol, onde a gente está aqui, gente, e eu não consigo ver, o nome de vocês, tá, então, eu quero agradecer, todos vocês que estão participando aqui, que estão nos assistindo, nesse momento, é uma live que, a gente faz, mostrando, a solidariedade, da população de Orinhos, né, a solidariedade, da população de Orinhos, para com os caminhoneiros, aqui, na BR-153, a Transbrasiliana, que, é uma importante rodovia, que, mede, praticamente, né, que é uma, a extensão, que corta, na verdade, o Brasil, quase que inteiro, mas lá no Rio Grande do Sul, termina lá em cima, no norte do país, essa rodovia, e esses caminhoneiros, passam por aqui, são 109 marmitex, que foram feitos, que segundo o Arthur, falou para a gente agora, que estão sendo distribuídos, nesse momento, aqui na BR-153, 109 marmitex, 109 marmitex, 109 garrafinhas de água, 109 garrafinhas de álcool em gel, todos eles distribuídos aqui, para os nossos caminhoneiros, e todos ali, fala Arthur. Eu queria fazer um agradecimento especial, eu acho que é o superintendente Bruno, da cidade de Marília, da PRF, que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, para fazer esse trabalho com a comunidade dos caminhoneiros. Beleza. Viu Bruno, obrigado, Deus abençoe. Aí o Bruno, o agradecimento do Arthur, aí para o Bruno, que é o superintendente, da Polícia Rodoviária Federal, ele fica situado ali, na base da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Marília, tá? E os caminhoneiros, vão passando por aqui, vão passando por aqui, vai sendo devagarinho, devagarinho, eles vão entregando, a rodovia, vocês podem ver, a movimentação maior, é a dos caminhoneiros, né? São os caminhoneiros, ali teriam que ser duas ali, ali teriam que ser duas, olha aí, a gente está aqui também, olha que beleza, né? Maravilha. Olha aí, todos aqui, veículos de passeio, vocês podem ver que são poucos, os veículos de passeio por aqui, na sua grande maioria, são veículos grandes, são os caminhões, que estão por aqui, né? Está chegando mais, está chegando mais um caminhão, que vem no sentido Paraná, né? O outro que estava ali, no sentido São Paulo, que acabou de passar a ponte, já recebeu, e aí vocês vêm à distância, alguns veículos pequenos, alguns automóveis, lá vem vindo um, do lado de cá, vem vindo mais uns dois, além do caminhão, que está chegando por ali, né? Vamos ver se a gente consegue, falar com o caminhoneiro, esse caminhoneiro, que está chegando por aqui, vamos ver se a gente consegue, falar com eles, sobre, essa entrega de marmitas, esse daqui, chegando, vamos ver aqui, vai ser entregue aqui, a marmita, aí, está aí parando, para receber a marmita, para ver, Boa tarde, nós fizemos com um carinho, um almoço para o senhor, o senhor aceita? E aqui está o Alquinho Gel, Deus abençoe, o senhor já tinha almoçado hoje? Ainda não? Vai parar na frente do posto, vai comer, bom apetite, abraço, boa viagem, é simples, mas de coração, olha aí, portanto está aí, recebendo o almoço, nesse aqui, não tinha ainda almoçado, vocês ouviram aí, vai parar num posto mais à frente, talvez já no Paraná, e aí sim, vai fazer a sua refeição, tem aqui, esse prato, aliás, deixa eu ver como é que está aqui, o que foi feito, já está chegando, passando mais um veículo, de passeio, na verdade, de passeio é um táxi, né, esse é um táxi, porque ele está com placa vermelha, e tem um caminhão, mais um chegando por aqui, e nós aqui, não, o repórter, o nosso repórter Laperuta Júnior, não pôde estar aqui hoje, e eu então, vim substituí-lo justamente, mas, eu estou com a minha máscara, porque todo mundo sabe, já falei para vocês, que eu sou, do grupo de risco, então deixa eu só virar um pouquinho aqui, para vocês me verem, como é que está aqui, está vendo, devidamente com a minha máscara direitinho, tomando todas as precauções, para que nada de mais aconteça, certo, então estou aqui hoje, filmando, mas é em ar livre, então nós não estamos em lugar fechado, e nem muita gente, né, são poucas pessoas que estão por aqui, só para vocês verem, como é que está sendo, essa situação, o outro repórter lá da TV Sam, né, o nosso Alexandre Monsinho, ele também está usando máscara, protegido também, né, de qualquer outro caminhão, chegando por aqui, e nós fazendo, o trabalho de reportagem, se eu chegar ali perto da, da André, perguntar para a André, aqui, como é que foi feito esse almoço, André, fala para a gente, o que tem nessas marmitas aí, a marmita vem, arroz, feijão, aí ela tem três tipos de mistura, tem uma que é com carne moída, tem a outra com frango, e carne de porco, então, graças a Deus, ela está bem recheada, viu, é claro, uma marmita, cada um, cada um é um tipo de marmita, é um tipo de mistura, sim, mas a quantidade de mistura, graças a Deus, é boa, quer dizer, não tem nenhum problema aqui, o cara não vai passar, não vai passar ruim não, vai passar bem, não, vai passar super bem, legal André, muito bom, obrigado aí, parabéns para você também, que maravilha, está aí, né, e os caminhões, vão passando por aqui, são 109 marmitex, 109 marmitex, que foram feitas, 109 garrafinhas de água, e 109 álcool em gel, para que todos, né, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, estão aí passando por aqui, fazendo a sua fiscalização, rotineira, não é, então vamos lá, como é que a gente faz aqui, as coisas vão acontecendo, falamos com o Ari, né, o Ari da autoescola, falamos com o Neto, né, com o Arthur, com a esposa do Arthur, que é o, tá, quem, o Júnior, vamos falar com o Júnior lá, presidente do sindicato, é o Júnior, deixa eu falar com ele lá, enquanto vem chegando outro caminhão lá, deixa eu falar com o Júnior, também, nós estamos aqui já, quase no fim, da nossa, nossa reportagem, desta, desta sexta-feira, uma ação solidária, muito importante, chegar perto do Júnior aqui, que é o presidente do sindicato, ele falar pra gente, o Júnior fala pra gente aí, dessa, dessa ação, da comunidade de Ourinhos, para com os caminhoneiros? Cara, isso é, a comunidade de Ourinhos está de parabéns, né, pessoas muito trabalhadoras, pessoas com consciência social, todos estão vendo aí, os comércios, todos fechados, o governador foi lá, mandou fechar, os prefeitos abaixaram a cabeça, e aceitaram fechar o comércio, isso ocasionou, fechando o restaurante do, já não basta fechar, o local do pai de família, trabalhar, ganhar seu sustento, fechou também o local, onde o pai de família, que está trabalhando, vai comer a sua comida, que é o caso dos caminhoneiros, então desde segunda-feira, estamos aí distribuindo álcool em gel, água, doações em geral, até agradeço a todos que doaram pra gente, tá, é uma atitude muito bonita, a todos os empresários, a todas as pessoas que puderam contribuir, agradeço ao pessoal que está aqui, então desde segunda-feira, já distribuímos aí, mil e oitocentos frascos de álcool em gel, hoje estamos distribuindo mais esses kits aqui, com a ajuda dos voluntários, e é isso, é a campanha crescendo, é a campanha tomando corpo, e todo mundo se conscientizou, que isso é um movimento, que tem que ser a nível nacional, porque se os caminhoneiros pararem, aí a gente vai picar, a Deus dará. Muito bem, obrigado, beleza, estamos juntos, Deus abençoe, pelo papel de vocês aí, obrigado, aí então, fazendo toda essa, né, essa parte, a Polícia Rodoviária Federal, ajudando também aqui, a parar os caminhões, né, pra que possam ser servidos, a alimentos, pra que esses caminhoneiros, possam seguir viagem, evidentemente, né, tanto indo para, vindo do sul, chegando no sudeste, sabe lá Deus, pra onde ele vai, né, e também no sentido contrário, vamos ver se a gente só pegou o caminhoneiro, que vai para o Paraná, deixa eu ver se eu pego um caminhoneiro, que vai, que chega pra cá, né, que está chegando aqui, no estado de São Paulo, vamos chegar lá, vamos ver, vamos ver se a gente chega, pega mais um aqui, aqui, pra gente poder parar aqui, só pra, vamos esperar eles pararem, que vem vindo, carro lá também, carro de passeio, só pra gente poder chegar aqui, o senhor vem, vem vindo da onde, senhor? E vai indo pra onde? Rondonópolis, Rondonópolis, tá certo, tá aí a Marmitex, o pessoal de Orijos fazendo pra vocês, tá bom? Já almoçou hoje, não? Então vai lá, boa viagem, bom almoço, tá aí, vem vindo de Ponta Grossa, esse, é de Ponta Grossa, e vai indo pra Rondonópolis, tá longe, tá longe, vai longe, longe, muito longe, cidadão, tudo fechado, é verdade, Júnior, é a pessoa, tudo, tudo, tudo fechado, fazendo por aqui, lógico, tem outras ações, sendo feitas, eu acredito, pelo Brasil inteiro, ajudando esses caminhoneiros, né, porque a coisa realmente, não tá fácil, a coisa realmente é complicada, já imaginou? mais sendo distribuído aqui, vamos ver mais um agora, no sentido contrário, vamos ver se eu pego o próximo caminhoneiro, no sentido contrário, tá, pra que fale, pra onde vem, pra onde vai, né, vamos saber aqui, o próximo que vier daqui, pra depois a gente encerrar, essa nossa live, muito importante, de que se passar, porque tá acabando, tá bem? Ainda falta muito, André? Tem ainda bastante, não? Tem pouco já, água, é o que não falta, tem água aqui também, muita água aqui, né, mas as marmitex, na verdade, eram 109 marmitex, 109 marmitex, bem-vindo um outro caminhoneiro lá, vamos ver se a gente fala com ele, tá, pra nós sabermos, da onde ele vem, e pra onde ele vai, é melhor, o que veio do Paraná, veio de, veio de Ponta Grossa, e vai indo pra Rondonópolis, vai longe, vai longe, vamos saber aqui, esse caminhoneiro vai parar por aqui, vai parar por aqui, vem pra cá, olha aí, vamos aguardar, eles estão, eles estão chegando aqui, tá chegando mais esse aqui, vamos ver se esse daqui, da onde que vem, e pra onde que ele vai, vamos chegar aqui, perto dele aqui, vamos lá, chegar correndo aqui, perto desse cidadão aqui, oba, boa tarde, já almoçou ou não? ainda não, não, o senhor vem da onde? vem do Mato Grosso, vai pra onde? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, tem muito chão pela frente ainda, e Alquim Gel, tá aí ó, Alquim Gel, Marmitex, é da boa, boa viagem pro senhor, tá aí, portanto tá aí, veio lá do Mato Grosso, e vai lá pro Rio Grande do Sul, gente, já imaginou? Do Mato Grosso pro Rio Grande do Sul, é muito longe, quantos almoços e jantas, eles vão ter que ainda, conseguir nessas estradas, fala pra mim, a gente pede aí que, as pessoas que, que nos recebe aqui, né, que a gente sabe que o Passando a Regra, vai pro Brasil inteiro, essa que é a verdade, então você que tá aí, em Londrina, você que tá em Ponta Grossa, você que tá do Sul todo aí, pode fazer isso também, ajudar essas pessoas, esses caminhoneiros, que estão aqui, recebendo esse alimento, e tão, claro, gratificante com isso, olha, o que veio do Paraná, veio de Ponta Grossa, e vai pra Rondonópolis, lá no Mato Grosso, tá longe ainda, esse outro é pior ainda, que acabou de passar aqui, veio do Mato Grosso, vai pro Rio Grande do Sul, você já imaginou, chegar até lá, e ele até agora, não tinha almoçado, né, que horas são, já perdi a noção da hora, que horas são aí, alguém sabe o relógio? Sabe que horas são aí, o Arthur? Vamos ver que horas são, só pra gente poder saber, aí, consegue ver aí Arthur? Vamos ver a horas, que é agora nesse momento, olha o relógio na sua mão, olha lá, tão desacostumado a andar com o relógio, meio dia e vinte, então tá aí, eu acho que aí é o suficiente, da gente fazer, né, essa live, eu quero agradecer a todos vocês, que participaram conosco, eu sinceramente não tenho noção aqui, de quantas pessoas, é, participaram conosco aqui, mas, a gente vai encerrando a live de hoje, mostrando justamente, esses caminhoneiros, que estão por esse Brasil afora, e todos, com exceção, acho que de um, acho que foi um que passou, que já tinha almoçado, já tinha almoçado, né, e agora, o restante, todos, ainda não almoçaram, e eles estão justamente, recebendo a marmitex, tá quase no fim as marmitas, infelizmente, né, foram 109 marmitex, que foram feitos aqui, pelo grupo do Arthur, e a gente agradece, de coração, toda essa equipe aí, e nós, vamos ficando por aqui, né, vamos ficando por aqui, eu sinceramente, não estou mais enxergando, absolutamente nada aqui, deixa eu ver se eu chego ali perto, vamos lá, beleza, é isso aí, então a gente, deu super aquecimento aqui, no nosso celular, a gente veio pra cá, porque, tá quente demais ali, não é, então, vamos aqui, encerrando, a nossa live de hoje, agradeço a vocês todos, tá, por ter participado conosco, nessa live aqui, a gente volta a qualquer momento, a gente volta a qualquer momento, trazendo mais informações, hoje pra vocês, e agradecer a todos, que colaboraram, que participaram, justamente, dessa ação, os doadores, né, as pessoas que doaram, sem dúvida nenhuma, que fizeram a doação, para, acontecer, justamente, essa, né, essa forma solidária, ajudando aí, os caminhoneiros, infelizmente, vamos dizer assim, né, não é possível, fazer tantas, quantas, os caminhoneiros, que passam por aqui, que são muitos, muitos, mas quero dizer, que são 109 marmitex, que fizeram, 109 garrafinhas de água, 109 garrafinhas de álcool em gel, que foram doados, na manhã, tarde, desta sexta-feira, e é claro, a gente agradece a todos, faz o seguinte, continue aí, conosco, e vai, e vai fazendo o seguinte, vai, compartilhando o nosso, o nosso, o nosso trabalho, aqui, para os amigos, para as amigas, para os parentes, compartilhem aí, conosco, e claro, sempre é muito bom, estar com vocês, porque o Passando a Régua, é isso aqui, é jornalismo de verdade, é aquilo que a gente, traz para você, sempre aqui, viu, nós temos no Facebook, nós estamos, nos grupos de WhatsApp, nós estamos também, no Instagram, enfim, todos vocês, vamos ver se aqui dentro do carro, eu consigo, visualizar, todos vocês que participaram, é difícil, é, é muito, está muito complicado, a gente visualizar tudo aqui, mas, eu agradeço, todos vocês, muito obrigado, pelo carinho, muito obrigado, pela grande audiência, que vocês dedicam a gente, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco, quem sabe, a gente volta, com mais informações, para vocês, aqui no www.passandoaregua.com.br, ou até mesmo no Facebook, e ainda, nos grupos de WhatsApp, um grande abraço, a todos vocês, obrigado pelo carinho, até a próxima.